Música 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 Isso pra mim é algo muito especial Música 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 Deus ele tem o momento realmente De fazer as coisas pra gente O momento certo, a hora certa Ele vai Te calçando pra você não Cair na sua própria sabedoria É verdade, isso aí que você falou é sério Você vai se calçando, olha só O que eu tenho pra você não é só isso É mais, mas se você começar com isso Quando você chegar mais você vai cair É isso aí, é isso aí Isso é o que eu mais vejo acontecer Uau Música 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 A minha alegria está assinando hoje um contrato Do canal da Fran Na nossa network E você vai começar então a ver e ouvir essa voz linda, maravilhosa Cantando canções que de repente você deve pensar assim Poxa, como é que será que fica essa música aqui na voz da Fran Música Inclusive depois que ela cantar o mundo Ninguém pode cantar na face da terra Porque ela vai pegar a música e vai fazer assim ó Destruir a música por completo, entendeu? Tem pessoas que tem essa habilidade de cantar como ninguém E você é uma dessas pessoas E assim, nós estamos também aqui conversando sobre um outro projeto ainda bem embrionário É, também isso Mas, é... Eu vou abrir pra você Tá, que aí você vai fazer uma... Não fala pra todo mundo mesmo, entendeu? Isso aí É Nós estamos pensando em fazer um teste com o novo Voices Entendeu? Ai, meu coração Então, aí a gente está pensando sobre isso Aí agora a gente já começou a abrir repertório, né? Então, assim, já começa a falar Diz aí o que você acha, né? Nesse vídeo Pode falar também direto com a Fran Que ela está diretamente ligada comigo aqui também Né? Então, aí você já vai pensando o que você acha sobre isso E dizendo o que você acha sobre isso Tem uma movimentação aí O que o público espera de uma versão nova do Voices? O que que espera? O que que espera? Nem eu sei Nem eu sei Mas vamos falar do seu canal Vai ser a coisa mais linda do mundo A gente vai ver muitas canções Eu tenho certeza que tocam o seu coração Nessa voz maravilhosa E vai servir pra te abençoar muito E você já está lá no final Então já pode ir lá Inscrever e apertar o sininho Esse sininho é importante Porque toda vez que ela lançar uma música nova Você vai ficar sabendo Ok? Quero só ver, hein? E aqui a gente vai assim Com muita alegria Muito amor A gente vai assim Com uma família Com certeza Porque a MK Não para Assim Sei que nada é difícil pra ti Senhor Nada é difícil pra ti Eu vou ficar sabendo Eu vou ficar sabendo Eu vou ficar sabendo